Oi galera do YouTube, aqui é o Washington Frade Vocês estão no canal Frutíferos Orgânicos em Vaso Nesse vídeo eu vim trazer pra vocês a tradução da nossa pera d'água E olha só que surpresa, seus primeiros botões florais Pouquíssimo tempo que eu plantei ela, vocês podem ver no vídeo que eu recebi ela na data que eu plantei Mas tem muito pouco tempo, fiz aquelas dicas de quebra de dormência E agora, hoje dia 22 de setembro, ela começou a dar seu ar da graça Várias brotações novas e vamos torcer Apesar da primeira floração a gente não pode contar com fluxo Mas a gente sempre torce pra dar certo Beleza? Bom, tá aí a atualização então Vocês estando chegando no canal agora, seja muito bem-vindo Muito bem-vindo Faço convite pra você se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber novas notificações E compartilha o vídeo aí galera Pra as pessoas verem que é possível a gente estar cultivando aí De forma 100% orgânica e o detalhe, em vaso né No caso da pera aqui tá numa vasa de 50 dias Beleza? É isso aí galera Abração, até o próximo vídeo Fui Mais um close aqui Nos botõezinhos florais da nossa pera d'água Maravilha 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 Maravilha